Kennedy, aqui é ao lado do Márcio França, candidato ao Senado. Qual que é a expectativa do senhor para o debate de logo mais? Vai ser mais voltado para propostas na avaliação do senhor ou vai ser um debate de ataques? Boa noite. Olha, Kennedy, eu acho que o debate especialmente tem como função você expor as pessoas, criar essa coisa sem o marketing, sem o marqueteiro. E o fato do Bolsonaro ter vindo é uma marca diferente. Todo mundo apostava um pouco nesse jeito dele, meio truculento, de não ir para debate. Não deixa de ser uma quiescência à democracia. Ele se dobrou à democracia e isso é bom. É bom que a gente faça isso. E eu conto com a experiência. O presidente Lula é muito experiente, passou por muitos debates, certamente. Eu apostaria Lula e Ciro, que são os mais experientes aí do debate. Falando nos dois, pode haver um ataque de Ciro em relação a Lula nesse debate, na tentativa de capturar parte do eleitorado do petista? Eu acho que o Ciro tem mirado... Ele sabe que uma vaga do Lula é difícil de tirar. Então ele mira no Bolsonaro corretamente, porque se alguém fosse mais vulnerável seria o Bolsonaro. Mas a eleição é polarizada, difícil para ele. Mas eu notei uma subidinha dele nos últimos dias aí de treca, enfim. Ele é competitivo e ele é muito bom de debate, o Ciro, né? É que o Lula é uma pessoa de quase 76, 77 anos. Então você já pensou quantos debates ele já passou na vida, né? Então, assim, você percebe que ele tem uma experiência para poder falar no tempo certo, encaixar o tempo e especialmente falar uma linguagem popular, que só ele consegue. Muito obrigado ao candidato ao Senado, Márcio França. Portanto, um dos convidados de Lula aqui para o debate de Logo Mais. Kennedy.